Salve, 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 rapaziada! Estamos aqui no Rale de Sertões. Estamos montando uma área aqui com os carros do exército, com os soldados. Vamos mostrar um pouco aí como são os carros e os tanques do exército brasileiro. Uma viatura de transporte. Muito legal, hein? Braço forte, caminhãozão aqui, ó. Aqui tem um compressor, que deve ser uma parte mais de mecânica, deve ser. É isso mesmo. É um caminhão que é uma área de mecânica aí do exército brasileiro. Isso aqui já é uma viatura de transporte especializada na área de olhos. Aqui tem um tanque, blindado especial, posto de comando. Que legal! Se não me engano, nós podemos entrar aqui do tanque, hein? Como que é uma viatura interna? Aqui tem um tanque de guerra aqui, ó. Ah, aqui é uma área de comando. Aqui não pode mexer, tá, rapaziada? Aqui, ó. Cara, eu nunca tinha visto isso. Muito legal! Aqui, ó. Eu acredito que você já olha onde fica, no caso, um armamento, né? Muito legal! E aqui é onde vai o piloto. Muito interessante, muito legal! Olha aí, ó. Temperatura blindada aí de combate. Que legal, hein? Muito 10 mesmo, hein? E aí, Junior? O pessoal é competitivo demais e você parar na frente é perigoso. Muito legal, viu? Muito legal! O que que seria isso? Ah, é só um tanque, cara! Por trás, ó. Tá aqui de guerra aí também, blindado. Eu nunca tinha visto dentro de um tanque de guerra como que é. Tô achando bem interessante. Olha que legal, hein? Ali, ó o comando. É. São esses carros que protegem o nosso país. Estão aí. Muito legal, hein? Mais uma viatura blindada aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? electronic Lawyer Oi! Tá ligado. Tá ligado. Eu tô ligado com isso! Aqui, nesse painel aqui, eu tenho um controle de normal gravidade em cima daquela droga. Como você disse, é o caminhador 1.50 e a magia 7.6. E essa aqui é a câmera de luta, entendeu? E ela tem 2 metros de zoom. O zoom automático que é esse aqui e o zoom manual que ele aumenta mais a distância que o motor. Ah, sim. E essa aqui. E essa aqui, ó. Nossa, o louco, olha a pintura. Onde toda superfície que ela estiver emitindo calor, ela vai estar na tonalidade branca. Vai estar de branca. Ah, sim. Toda superfície que estiver branca aqui, ó, é porque ela está emitindo algum tipo de calor. E como você está trocando essa tonalidade e colocando ela no meio. E aí toda superfície que emitir o calor, ela vai estar na tonalidade branca. Tá vendo? Aham. Aham. Esse sistema aqui é muito seguro. Não. É seguro, cara. Não tem como você dar dispara acidental acidental. Ah, é. Ah, é. É, é. Aí tem gente. Não tem como dar dispara acidental. Para dar dispara acidental, você vai ter que realmente querer dar dispara. Porque ele tem essas travas de segurança aqui, ó. Fazendo porque, tipo, se você for acionar ela, você não é estrada. Ah, sim. Ah, agora se você for acionar uma delas aí, você consegue virar, né? Ah, sim. E aí você ativa, ó. O mecanismo de rearme da ametra da ametra da ametra da ametra lá em cima. Faz um rearme, né? Que vai ser como se fosse um novo de segurança. Ele vai alimentar. É um munició de aeronave da ametra. Não sei. Nós estamos com a ametra aqui. Tem dois motinhos aqui. Tem dois motinhos aqui. Ah, não. São dois motos. No casal da team. Aí você aciona e quem vem ela vai realizar o parque. A munició da ametra da ametra da ametra da ametra da ametra da ametra. É, não acontece lá em cima. E aqui ela já vai estar passando e metrando. Muito legal mesmo, hein? Olha aí, gente. Muito legal mesmo, hein, cara? Mais uma viatura blindada. Cascavel em GESA. Isso aqui já é um tanque já com os pneus de borracha. Aqui já é uma viatura especial de comunicação. Para finalizar nosso passeio aqui entre os carros do Exército Brasileiro. Uma viatura de transporte especializada em ambulância. E é isso aí, rapaziada. Um passeio aqui entre os carros do Exército Brasileiro. Muito legal. Nunca tinha visto um blindado de perto. Ainda tenho prazer de entrar em um. Ver como que funciona. Caramba! Vim para os sertões. Conheci outras coisas. Muito legal mesmo. Valeu! Valeu o Exército Brasileiro! Valeu o Exército Brasileiro! Valeu! 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 Valeu!